O Botafogo venceu a LDU por 2 a 1, nesta quarta-feira no estádio Newton Santos, assumiu a vice-liderança do Grupo D, da Libertadores e vai decidir seu destino na competição, com dois jogos fora de casa, diante de Universitário, no Peru, e Júnior Barranquilla, na Colômbia. Perguntado sobre o assunto, o técnico Arthur Jorge minimizou o fato. Tivemos dois jogos em casa e só ganhamos um, a essa altura. Quero ter essa questão muito clara, não é o fator casa ou fora que pode determinar nossa ambição ou determinação. Tenho dito que temos que ter a capacidade, e a coragem de jogar onde quer que seja, contra quem for, da mesma forma. Vamos lutar pelos seis pontos que estão em disputa por esse objetivo. Temos que buscar os pontos que perdemos em casa, e repetir o resultado que fizemos aqui contra o Universitário. Arthur Jorge frisou alguns pontos a melhorar no Botafogo, como a parte física e as bolas aéreas defensivas. São dois pontos que assim como outros temos que melhorar. Temos que melhorar nossa disponibilidade física para poder ter 90 minutos constantemente em alta intensidade. 90 minutos que daqui a três dias voltarão a ser mais 90 minutos. Procuramos encontrar um equilíbrio, para que os jogadores possam estar capazes em cada um dos jogos. Sofremos um gol de bola parada num lance que não fomos tão eficazes, é um aspecto que temos que corrigir. Temos que perceber onde falhamos para não voltar a cometer esse erro nos próximos jogos. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.